A primeira universidade reconhecida como a universidade mais antiga do mundo é a Universidade de Bolonha, na Itália, que é de 1088. Portanto, ela tem só uns 800... Eu fiz a conta, mas não vou ficar me prendendo a isso. Uns 864 anos a mais do que a nossa Universidade Federal do Paraná. Então, eles estão 860 anos na frente da mais antiga universidade brasileira. Para sair do espectro do eurocentrismo, se a gente quiser, e considerarmos o ensino público de altos estudos, digamos, a primeira academia a ser considerada é a Academia de Platão, em 387 a.C., em Atenas. em que se discutia, claro, aquela versão daquele momento, mas filosofia, gramática, linguagem e matemática. Para sair da Grécia e da Península Grega ali, a primeira universidade do norte da África, no Marrocos, é de 859. Na verdade, não é uma universidade no sentido moderno, mas é uma escola de estudos superiores sobre ciências naturais. Edivaldo, meus colegas da Biológicas aqui, fundada por uma mulher em 1890 d.C. Fátima... Eu vou dizer o nome, porque mulheres a gente tem que lembrar. Fátima Al-Farid. E a primeira universidade das Américas é a Universidade do Peru, fundada em 1555. 50 anos, praticamente, depois do descobrimento do Brasil. A nossa primeira universidade... Tem uma querela aí, cada um quer ser a primeira. Nós consideramos que a nossa é a primeira por conta da diversidade e pela continuidade. Mas a nossa é de 1912. Portanto, a universidade, como universidade, conjunto de conhecimentos, escolas de produção do conhecimento e de pesquisa, é organizada 824 anos depois da primeira europeia e 361 anos depois da primeira universidade americana. Portanto, as nossas elites no Brasil nunca estiveram preocupadas com a formação da cidadania e das universidades, porque as elites podiam mandar seus filhos estudar na Europa. E, portanto, não precisávamos nos preocupar com a réel expopulação que somos nós. Bom, feito esse histórico, eu quero mostrar a preocupação de dirigentes de vários países em relação às universidades, em relação às humanidades. As ciências humanas, as humanidades na Universidade Federal do Paraná completaram, no ano passado, 80 anos. Para uma universidade de 106, nós somos bastante longevos, mas a universidade brasileira é um bebê frente às universidades mundiais. É o presidente do Peru que, na comemoração da universidade, dos 464 anos da Universidade do Peru, a Universidade Nacional San Marco, disse exatamente o seguinte, um ambiente tão plural e diversificado, razão de ser da universidade, com a qual contribuímos com a criação do conhecimento e a construção de profissionais e dotados de imaginação criadora, deve ser respeitada. O outro foi o presidente da Irlanda, há poucos dias, a propósito da entrega do prêmio aos jovens filósofos, graças ao professor Eduardo Barra, que me passou a notícia. Disse que a Irlanda deve... O nome do presidente, para que fique gravado, é Michael Higgins. Ele disse, a Irlanda deve lutar uma luta contra a reestruturação do sistema educacional sob a perspectiva de que devemos existir para sermos úteis. E ele diz aos jovens filósofos premiados, vocês não existem apenas para serem úteis, a propósito da inutilidade ou da idiotice e da inutilidade. E a terceira referência que eu gostaria de mencionar é o presidente da Associação de Pesquisa da Alemanha numa visita que fez ao Brasil e numa entrevista que deu à Deutsche Welle. Ele diz o seguinte, a pergunta é, a Alemanha é um dos países do mundo que mais investe em pesquisa. Qual o impacto de investimento na economia do país? E ele diz, a pesquisa é de importância extrema não só para a sociedade como um todo, mas especialmente para a economia. E, a propósito da pergunta de investimentos seguem também para as ciências humanas, estamos vendo no Brasil um questionamento sobre a importância dessa área do conhecimento. Ele diz, eu ouvi sobre esse debate, estou convencido sobre a importância das humanidades, não apenas porque venho dessa área, mas as ciências humanas têm um papel fundamental no desenvolvimento de uma sociedade moderna. É impossível pensar no desenvolvimento de uma sociedade sem as ciências humanas. Nós temos a Martha Nussbaum, que é uma filósofa americana, e diz por que as democracias precisam das humanidades. Eu quero exortar aqui o papel desta universidade, claro, na formação da ciência, tecnologia e da sociedade, do desenvolvimento da sociedade brasileira e da consolidação da democracia e das condições sociais, mas quero mencionar duas questões. Eu citei essa filósofa americana para dizer da importância das humanidades na construção de uma sociedade igualitária, solidária e democrática. E quero citar um outro nome bastante conhecido de todos, que é o filósofo italiano, bom, semiólogo, se vocês quiserem, Humberto Eco, que disse o seguinte, se a sociologia for convidada a ir a uma boate de striptease, ela certamente olhará não para o palco, mas para a plateia. O papel da sociologia é avaliar essa plateia, essa sociedade. As ciências humanas aqui, na Universidade Federal do Paraná, dos 28 mil estudantes de graduação, é responsável por 2.200 na graduação. E dos aproximadamente 6 mil alunos de pós-graduação, professor Francisco, me corrija se eu estiver errado, 1.800 estão nas ciências humanas. Eu vou só finalizar para mencionar alguns ilustres do meu setor, então, quero dizer sim, eu digo sim, como disse Caetano Galindo, na tradução brilhante que fez do Ulisses, do James Joyce. O Caetano Galindo é premiado com dois prêmios de abutica, um prêmio ápica de tradução. O professor Guilherme tem... Nós temos cientistas políticos com plataformas extremamente competentes de monitoramento dos movimentos sociais. Sim, as ciências humanas são importantes. Sim, eu digo sim para a educação. Sim, eu digo sim para a resistência. Sim, colegas estudantes, colegas servidores técnicos, colegas professores. Sim, mantemos a nossa resistência. Nós mantemos a educação pública no Brasil, que é a única forma de garantia de soberania, de autonomia de uma nação. Muito obrigada.